Olá, galera! É o seguinte, é a auditoria de sistemas, tá? É a disciplina que a gente vai trabalhar. Basicamente, a auditoria de sistema trata de processos para investigar e melhorar um sistema, vamos falar assim, a grosso modo, tá? A gente vai ver aqui no decorrer das aulas quais são esses processos e como a gente usa. Então, como eu faço uma auditoria de um sistema? Basicamente, a disciplina se foca nisso, tá? Não confunde com aquela disciplina que a gente teve, que a gente aplicava os testes lá, que a gente teve aula dela, esqueci o nome da disciplina agora, mas lembra que a gente falou de testes, teve até um trabalho que vocês aplicaram os testes e tudo. Teste de máquina lá? É, a gente vai tratar daquilo lá, a gente vai acabar falando em algum momento sobre aquele assunto, mas não vai ser igual àquela disciplina, não, tá? É um pouco diferente. Depois dessa projeção, me lembra de enviar aí no chat aí para vocês. Bom, então, alguns conceitos que são importantes a gente ter aqui em mente para falar de auditoria, tá? Entender sobre processamento eletrônico de dados, hardware e software, tá? Isso a gente acho que já entende muito bem como funcionam esses dois caras aí, né? Como que hardware e software interagem, um não vive sem o outro, né? Então, o software controla o hardware e o hardware mantém o software funcionando. Então, falando bem rapidamente o que é, é isso. Aí vocês trazem toda a bagagem das outras disciplinas para cá, quando se tratar desse tipo de assunto de hardware e software. Bom, sistemas de informação. Então, é outro conceito importante. Sistema de informação, eu já falei em outras disciplinas, acho que já falei várias vezes para vocês, é errado a gente pensar em sistema de informação como sendo só um programa de computador. na verdade, envolve várias coisas, recursos humanos, materiais, tecnologias e recursos financeiros. Então, um sistema de informação, na verdade, é tudo que mantém uma organização funcionando, tá? Então, inclui isso os programas, softwares desenvolvidos, mas vai um pouco além, tá? E aí, o que vem a ser, então, a auditoria de sistema? É avaliar e validar o controle interno desses sistemas de informação. Então, a gente vai verificar um sistema de informação e ver estratégias para avaliar se ele está ou não coerente com o que foi proposto, tá? Então, tem aqui um ponto de controle. É a situação crítica considerada pelo auditor como ponto interessante de avaliação e validação. Então, quando vamos avaliar um sistema, quando o auditor vai avaliar um sistema ou um ambiente organizacional, ele vai encontrar uma situação que merece atenção. A essa situação que merece atenção é chamada de ponto crítico, ou melhor, dizendo, ponto de controle, né? Bom, então, esses são os conceitos importantes. O objetivo, então, verificar se as informações armazenadas em meio eletrônico atendem requisitos de confiança e segurança e se as regras internas estão funcionando de forma correta e segura. Na verdade, aqui, se tratando de sistemas computacionais, né? A gente vai verificar se as informações armazenadas, elas são... cumprem os requisitos de confiança e segurança. E aí, se tratando do meio externo, onde um sistema interage, a auditoria vem para verificar se as regras estão sendo utilizadas de maneira correta. Por exemplo, se a gente tiver um sistema em algum lugar onde existe login e senha único para cada um. Então, esse é um requisito de segurança do meu sistema. Cada pessoa que manipula o sistema tem login e senha. Então, essa é uma regra do sistema. Aí, se internamente uma pessoa passa o login dela para outra, dentro da empresa, é uma regra interna e não de sistema. Mas poderia ser o alvo de uma auditoria. Não sei se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer. Está ok com isso? Então, aqui, diferenciar regras de sistema com regras de um programa de computador para verificar se ele está ou não funcionando corretamente com regras internas de um sistema de informação. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper aí. Então, qual é a importância da gente fazer auditoria de sistemas? Primeiro, é altos investimentos em sistemas computadorizados por parte da organização. Vamos lá. Sempre que uma empresa se automatiza ou que investe em sistemas de informação, existe um grande custo para essa empresa. Por exemplo, a FF vai lá e compra dois laboratórios novos. Está ajeitando lá para ter dois laboratórios novos. Isso demanda um alto custo, porque investimento em tecnologia é caro. Então, a auditoria vem na intenção de fazer com que esses investimentos realmente valam a pena e que eles funcionem de uma maneira correta. Então, a ideia da auditoria, uma das ideias é essa. A segunda ideia aqui, necessidade de segurança nesses sistemas computadorizados. Faz parte da auditoria de informação trabalhar com segurança também. Então, ela pode auditar a segurança desses sistemas computadorizados, desde segurança física até segurança lógica. Então, desde salas, por exemplo, se trata no servidor, como vai ser uma sala para o servidor ficar, até a parte de antivírus, firewall e assim por diante. Então, a auditoria de sistemas está aí também. Ela visa também garantir qualidade e eficiência de sistemas computadorizados. Então, através da auditoria, é possível garantir que um sistema seja eficiente, que tenha qualidade. e, por fim, auxiliar a organização a validar e avaliar um ciclo administrativo. Então, o ciclo administrativo seria as regras internas de uma organização, onde o sistema está inserido. Então, eu tenho um sistema para gerenciamento de fluxo de caixa, por exemplo. Então, o ciclo administrativo desse sistema é o setor onde ele trabalha. Como é que o PSOCO são as regras de trabalho dentro do setor onde esse sistema está implantado? Então, ele auxilia nessa implantação, validando e avaliando se esse ciclo ali, se a forma como o setor funciona está condiz com o que o sistema faz. Funções da auditoria de sistema, então. Ela vem promover a adequação dos controles internos nos sistemas de informação da empresa e ela também provê a utilização de recursos humanos, materiais e tecnológicos envolvidos. Sobre o primeiro, por meio da auditoria de sistema, é possível otimizar esses controles internos e melhorar os processos internos dentro de uma empresa. E sobre o segundo, os recursos humanos, materiais e tecnológicos, depois de uma auditoria bem feita, eles passam a ser melhor utilizados dentro de uma empresa. Certo? Bom, quais são as dificuldades, então, de se trabalhar com auditoria? Defasagem tecnológica. Então, esse é um tipo de dificuldade que a gente encontra. Se for fazer uma auditoria em algum lugar, normalmente, é comum encontrar essa defasagem, ou seja, um exemplo, você é contratado para avaliar um sistema de uma empresa onde tenha 20 computadores no setor financeiro. Esses computadores trabalham ainda, sei lá, com Windows XP. Aí, hoje em dia, não existe mais licença do Windows XP e você precisa trocar esses Windows, esses sistemas operacionais. Isso seria uma defasagem tecnológica. Alguma questão, galera? Perguntas? Não? Falta de um... Oi? Oi? Falta de mão de obra qualificada. Na verdade, nem sempre é fácil encontrar mão de obra qualificada para tudo, né? Então, até a Morisa estava ali falando da dificuldade do pessoal da área de design de conseguir emprego e tal. Não sei se sobra ou se falta, ou se falta uma divulgação adequada, mas isso seria um alvo, né, de se pensar em uma auditoria. Onde é que eu vou arrumar mão de obra qualificada para determinado serviço? Falta de cultura por parte da empresa. Não adianta nada existir uma auditoria, se definir regras e a empresa não seguir. Então, é necessário que a empresa siga o que for auditado, tá? E várias tecnologias diferentes em um mesmo ambiente. Por exemplo, em um mesmo... Nessa situação onde eu tenho 20 computadores trabalhando lá, alguns computadores têm Windows, outros têm Linux. Alguns computadores trabalham com Word, outros com outro sistema de digitação de texto, LibreOffice, por exemplo. E aí, por algum motivo, essa tecnologia variada acaba de uma forma ou de outra tendo impacto na auditoria de sistemas ou no funcionamento do sistema, tá? Então, isso pode dificultar também. Aqui é mais uma introdução, depois a gente vai entrar mais pesado no que é a matéria. Bom, então, a ideia aqui da matéria é passar para vocês como que um... que uma boa auditoria ela deve ser feita e como isso... esse processo funciona. Então, o que deve-se ter em mente? Ser eficiente, tá? Então, a boa auditoria ela deve ser eficiente, ela tem que alcançar o objetivo, tá? Então, por exemplo, eu tenho a linha de produção, eu resolvo contratar um serviço de auditoria para tentar otimizar meus custos, diminuir o custo de produção e aumentar meus ganhos. Então, esse é o objetivo. A auditoria, para ela ser boa, ela tem que cumprir os objetivos. nem sempre positivamente, tá? Pode ser que não seja possível atingir o objetivo, mas ela tem que conseguir concluir com certeza se pode ou não atingir esse objetivo. Deve ser oferecido um serviço sempre de qualidade, tá? Então, uma boa auditoria deve ter um serviço de qualidade e estar preparada para a globalização. O que é isso? Para a mudança que ocorre no mundo dia a dia, tá? Então, vocês sabem que se tratando de tecnologia, sei lá, se a gente pegar de um dia para o outro, muda a tecnologia. Se a gente pegar do ano passado para cá, surgiu um monte de tecnologias novas e um monte para ser utilizada ou subutilizada. Então, a auditoria deve estar preparada para esse cenário, que é o cenário de mudança que a globalização traz. Bom, uma empresa de auditoria deve ser informatizada. Primeira coisa, então, se você quer trabalhar com auditoria, a sua empresa, se você for abrir uma empresa de auditoria, ela deve ser informatizada. Esse é o primeiro passo. Outra coisa, se for uma auditoria focada em sistemas de informação, provavelmente eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantar isso aqui, as pessoas que vão trabalhar com essa auditoria, elas têm que ter um bom conhecimento de administração, além do conhecimento técnico em sistemas de informação, tá? Ou você ter na equipe um bom administrador para ajudar. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com organizações de terceiros, né? E é necessário entender de administração para lidar com essas organizações. Mas vamos lá, a sua empresa, então, de auditoria, uma empresa de auditoria deve ser informatizada. O primeiro passo é oferecer treinamento de pessoal e superação de resistência à tecnologia. Então, sempre estar treinando as pessoas que trabalham ali nessa empresa de auditoria para elas estarem atualizadas com o mercado e sempre ter tecnologia de ponta ou satisfatória, tá? Então, tem que existir isso para ser uma boa empresa de auditoria. Deve saber avaliar, escolher e implantar software de auditoria. Existem alguns softwares que colaboram na auditoria de sistemas de informação e cabe a essa empresa saber escolher e avaliar o que vai usar. Mais para frente a gente vai ver o que são esses softwares. Saber gerenciar arquivos eletrônicos, dispositivos de segurança e backup, disponibilizar recursos para os auditores, então o auditor deve ter todos os recursos em mão que ele precisar, instalar e manter uma boa malha de comunicação, isso tanto entre os membros dessa empresa quanto os membros, quanto com a empresa que você está prestando serviço. Então, comunicação é fundamental durante um processo de auditoria. permitir transferência de conhecimento, então nunca em uma empresa, isso seja qualquer empresa, o conhecimento deve ficar retido em uma só pessoa ou em um só grupo. O conhecimento tem que ser transferido, certo? Economizar tempo em documentação, então a empresa ela vem, normalmente a empresa de auditoria ela documenta, mais sempre focando economizar tempo nessa etapa de documentação e sempre o objetivo de conseguir maior produtividade, tá? Então, essas são as ideias de uma empresa de auditoria. Quais que são os tipos de abordagem da auditoria? Então, vejam só, quando uma auditoria ela é estabelecida, ela é decidida, ela é chamada, vamos falar assim, uma empresa contrata um serviço de auditoria, existem alguns focos, algumas abordagens que são utilizadas para que essa auditoria ocorra. A primeira abordagem é ao redor do computador, tá? Então, como o auditor vai trabalhar? A pessoa que vai trabalhar com a auditoria, ela vai trabalhar focada nos computadores daquele local. Então, vejam só, trabalha ao redor de documentos de entrada e saída, então, vai trabalhar monitorando o tráfego de entrada e saída desses computadores. Não envolve muita tecnologia da informação, porque, na verdade, eu tô só preocupado com documentos, tô ao redor do computador, o que entra e o que sai desse computador. Não se preocupa com funções de processamento indicada para pequenas empresas. Então, vejam só, ao redor do computador, ainda não tô mexendo com nada de dentro da máquina. Então, uma auditoria focada ao redor do computador seria uma auditoria para avaliar o ambiente da empresa. O que acontece fora de uma máquina, tá? Ao redor de uma máquina. Então, quais informações entram nos sistemas operacionais ou nos sistemas computacionais, nos sistemas que a organização usa? Vai até, no máximo aí. Por isso que não envolve muita tecnologia de informação. A pessoa que trabalha com esse tipo de auditoria, ela não precisa entender de programação, de banco de dados, sobre sistema de processamento, nada disso. Ela simplesmente tem que entender do que tá ocorrendo em torno da empresa, no ambiente empresarial, sem se preocupar com as coisas que vão parar nos sistemas computacionais. A vantagem, então, não existe muito conhecimento e normalmente o custo é baixo porque não envolve tecnologia. Envolver tecnologia se torna mais caro. Desvantagem, ela é normalmente um tipo de auditoria incompleta, tá? Tem poucos parâmetros para avaliação, os documentos podem ficar desatualizados rapidamente e as decisões normalmente são baseadas em relatórios que são obtidos por meio de observação. Então, ela não é muito efetiva, tá? Alguma dúvida até aqui, galera? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então, seguindo. Outro tipo de abordagem para auditoria, através do computador. Bom, vamos lá, então. O que vem a ser esse através do computador? Além de envolver todo o ambiente externo, que são os documentos e o fluxo da informação, também aqui é avaliado o fluxo de informação virtual, tá? Então, além de toda papelada e como as regras de negócio funcionam ali fora dos sistemas computacionais, agora aqui é avaliado também como funciona o fluxo de informação dentro dos sistemas computacionais, tá? Utiliza técnicas de simulação para verificar se os dados serão processados. Essas técnicas de simulação vai um pouco de encontro que a gente viu naquela disciplina de teste software, tá? Que é aqueles testes para verificar se realmente uma informação está sendo tratada corretamente por um sistema, tá? ou uma função está funcionando corretamente e assim por diante. Qual que é a vantagem? Capacita melhor o auditor a respeito de habilidade computacional. Então, normalmente, aqui, além de levar em consideração o setor externo, agora também leva em consideração o que está acontecendo com os dados dentro do setor de um computador, né? Na parte interna de um sistema computacional. então, eu tenho que ter um auditor com maior capacidade, com maior conhecimento em informática, tá? A desvantagem para esse tipo de auditoria normalmente precisa de treinamento por parte dos auditores, né? Eles têm que se treinar nas tecnologias que eles vão trabalhar. Tem riscos de que os programas de testes não funcionem corretamente, tá? Então, isso gera um problema. Aí, o teste acaba sendo um pouco mais demorado porque tem que se traçar outras formas de testar e ignora tarefas realizadas manualmente. Nesse caso aqui, esse tipo de auditoria, ela está somente preocupada com o que está acontecendo ali e sendo processado no computador. Esse fluxo de informação externo, ele é levado em consideração de maneira indireta. O que interessa é o que entra e sai nos sistemas computacionais. Então, essa é a abordagem através do computador. E, por fim, o terceiro tipo é com o computador. Essa visão de auditoria, ela é a melhor e a mais completa, porém, a mais demorada e mais cara. Então, vamos lá. Ela utiliza computadores para verificar os cálculos e transações econômicas e financeiras são realizadas corretamente, faz cálculos estatísticos e gera amostras, isso gera relatórios mais consistentes, tá? Utiliza edição e organização eletrônica de arquivos e verifica processos computadorizados e manuais. Então, veja só, ela faz várias coisas e ela é completa, tá? Ela leva em consideração tanto o ambiente externo ao computador, como é organizada a papelada, como o pessoal de um determinado setor ou de uma organização trabalha, até como os sistemas computacionais são implementados e são utilizados, tá? Então, tudo isso. Então, as vantagens, ela é completa, né? Então, essa é a principal vantagem e desvantagem, por ela ser completa e avaliar muitas coisas, ela acaba se tornando demorada e ela é mais cara, tá? Bom, quais que são as áreas, então, que uma auditoria, ela pode trabalhar? No setor estratégico, tático e operacional. Isso daqui tá, eu tô falando a respeito daquela pirâmide, né? Aquela famosa pirâmide pra retratar uma organização, né? Ou uma empresa, tá aqui, operacional, tático e estratégico. Operacional, vocês lembram, né? Que é o setor onde tá o setor de produção, onde eu tenho os operários trabalhando, né? O tático, normalmente, eu tenho os gerentes e o estratégico, eu tenho a alta cúpula da empresa, os donos, né? Então, uma auditoria, ela pode trabalhar em uma área dessas, em duas ou nas três, tá? Vai depender do que eu quero com a auditoria. Então, por exemplo, aquele sistema de auditoria, aquela auditoria que eu falei pra vocês, onde eu quero melhorar, otimizar o meu processo de fabricação, pra economizar matéria-prima e conseguir continuar produzindo mais, seria no nível operacional. Eu não envolvo, talvez envolva um pouquinho do tático, mas tá ali no operacional. se eu fosse melhorar a gerência pra conseguir, sei lá, com que a gerência trabalhe de uma maneira mais efetiva junto ao operacional. Aí eu tô falando de tático e operacional, tá? E assim por diante. Aí depende do que eu quero que a auditoria, ela faça, de que forma eu quero que a auditoria trabalhe. Então, esse é o fim do primeiro slide, tem outro, tá? Até aqui, dúvidas? Tranquilo. Mais ou menos? Tranquilo. Tranquilo? Então, já vou mandar esse primeiro slide aqui, hein? Vai mandar na onde? Vou mandar aqui no chat aqui mesmo, pode ser? Pode. Vou mandar nesse chat aqui, ó. Pera aí. Alguém manda no e-mail, fazendo o favor, pra ficar lá também. É, eu vou mandar por aqui e vocês veem aí o que vocês vão fazer. Deixa eu selecionar aqui. Aí tem o segundo, o segundo slide ali pra gente dar uma uma olhada nele. Ó, galera, ó, deixa eu falar só uma coisa aqui pra vocês. Eu pretendo nessa disciplina passar alguns estudos de caso, algumas coisas assim pra gente tá avaliando, tá? E fazer de uma forma prática as nossas avaliações. Beleza? Beleza. Eu acho que vai ser melhor. Eu vou mandar também aqui a aula 2. eu esqueço que ele não funciona arrastando. Tá aqui, ó. Aí você vê, né? Tá? Bom, segunda projeção. Vamos lá. Essa daqui tem 13 o suficiente pra gente encerrar a aula. Então, até então, vocês conseguiram compreender que um processo de auditoria ele pode envolver qualquer setor de uma organização e tem focos. Você pode focar ele somente no ambiente, você pode focar em sistemas computacionais ou em tudo ao mesmo tempo e que dependendo de como vai ser feita essa auditoria exige níveis de conhecimento diferente por parte do auditor. Então, normalmente, esse primeiro slide ele passa essa visão. Eu quero que vocês tenham essa ideia, tá? Aí a gente vai começar a estudar um pouco melhor cada um desses itens aí. Então, se tratando dos níveis da organização, como eu disse na aula anterior, eu tenho três níveis, eu tenho operacional, eu tenho tático e estratégico. Normalmente, no operacional, tá ligado mais a rotinas de área de uma organização, né? O que acontece ali no dia a dia. O tático, ele tem objetivos e performance empresarial. Então, eu falei pra vocês que o tático normalmente tá os gerentes, né? E o operacional tá o pessoal mais que trabalha na linha de produção. Então, normalmente, o gerente, ele puxa a orelha, né? Vamos falar assim, do povo do operacional pra garantir uma performance. Ó, a gente precisa produzir mais, precisa acelerar, ó, vamos fazer hora extra. E aí vai. Então, isso cabe ao tático. Então, esses dois caras estão interligados e o estratégico, ele trata das políticas e diretrizes, ele se interliga com o tático, tá? E com o operacional também, mas mais indiretamente. Bom, tendo essas ideias em mente, eu já falei pra vocês que a auditoria pode trabalhar em qualquer um desses níveis, tá? E aí, vamos ver, então, o primeiro ponto. Como deve ser o perfil de alguém que vai fazer auditoria de um sistema. Então, vamos supor que você decida se formar, falar, eu vou trabalhar com auditoria. Então, você vai ter que ter uma formação multidisciplinar, tá? Você tem que entender dos processos de auditoria, né? Se os processos envolvem entrevista com quem vai ser auditado, conhecer de administração, saber conversar com as pessoas, conseguir extrair informações dessas pessoas e assim por diante. Além disso, a pessoa tem que entender de processamento eletrônico de dados, tá? Saber como funciona o processamento de informações, entender toda a cadeia de processamento, né? Entender de programação, na verdade, tá? Entender de processamento eletrônico de dados, a pessoa tem que entender de programação, ou pelo menos ter uma boa visão de programação. tem que ter formação, tem que entender como funciona uma empresa, tá? Entender, então, de administração e de empresa é interessante. Galera, vamos desligar aí os microfones, aí, ó. Então, entender de administração de empresa ele se torna interessante, tá? Organização e métodos, então, tem que saber como organizar e métodos de organização para fazer as documentações, tá? Então, é necessário a pessoa entender disso. Saber de contabilidades e de finanças. Então, veja só, é muita coisa, né? Para um só profissional. então, é... Você já vê aí que não é moleza, né? Bom, o perfil, então, do auditor de sistemas. Ainda falando disso, ser independente da área auditada. Por exemplo, você é um auditor de sistemas e você gosta de sistemas mobile, mas você é contratado para fazer auditoria de um sistema web. Você tem... Não pode puxar sardinha, você tem que fazer auditoria como se fosse fazer no mobile, tá? Então, ser independente da área, trabalhar em qualquer área. Ter formação em auditoria de computação, hoje em dia é primordial, não tem empresa ou organização que vive, né? Que se sustenta sem sistemas computacionais, então, é de suma importância ter essa formação. Conhecer três áreas. Primeiro, auditoria, conhecer de processamento de dados, né? Parte de programação e gerenciamento de dados e sistemas de informação, saber como uma organização ela funciona, tá? E como funciona um sistema de informação. Além do que, esse cara aí, ele deve estar em treinamento constante, sempre se atualizando, tá? Então, é um cara que estuda muito e ter conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação, mas conhecimento mesmo, conhecer a fundo a linguagem, tá? E também ter conhecimento de administração de empresas, tá? Que não exige um conhecimento tão grande, mas tem que ter uma boa base desse conhecimento. Então, esse é o perfil do auditor de sistema. E qual que é o papel, então, desse cara aí? Né? Ele valida, então, o fluxo administrativo, tá? Ele verifica se o que foi planejado está sendo executado e se o que está sendo executado está sobre controle, ou seja, está gerando os resultados esperados. Um exemplo, você compra, sei lá, você implanta um sistema para gerenciamento de compra, venda e folha de pagamento em um mercado. Aí, por algum motivo, você acha o seu planejamento é o quê? É que seja gerenciado as compras e vendas e que gere a folha de pagamento do seu mercado. Aí, por algum motivo, esse é o planejamento. qual que é a execução? O ato da pessoa entrar lá naquele supermercado, eu tenho o cara que manipula o sistema e passa as compras e já dá baixa no estoque e aí, eu tenho o cara do financeiro que trabalha com esse sistema. Então, vai ser executado assim, para gerar a folha de pagamento. E o controle? Está ocorrendo como eu imaginava? A implantação desse sistema está me gerando o resultado esperado? Então, o cara que vai fazer a auditoria de sistema, ele vai avaliar todos esses pontos. Se não estiver gerando o resultado esperado, o que foi planejado de errado ou o que está sendo executado de errado? E aí, a auditoria vem para corrigir esse tipo de situação. Normalmente, esse auditor em sistemas de informação, ele dá ênfase em processos computacionais, porque hoje em dia, a maioria dos erros em auditoria está focada em processos computacionais. Certo? Tem ainda erros em outros setores, mas a maioria é focada em processos computacionais. E ele tenta garantir segurança lógica e física de sistemas computacionais. Se a maioria dos processos dentro de uma organização hoje se embasa em um sistema computacional, então, obviamente, esse cara aqui que faz auditoria de sistema, ele vai auditar também a parte de segurança desses sistemas. Um bom exemplo para você entender o que eu estou falando, que a maioria dos processos hoje em uma administração, em uma organização, está focado em processos computacionais, se imagina em um banco e aí acaba a internet. Eu tenho certeza que a fila do banco não vai andar. Então, veja só, eu tenho todos os processos apoiados em sistemas computacionais. Mesma coisa no mercado. Se eu estiver lá no mercado, na fila para passar a compra, cair a internet ou a energia, eles até podem passar a compra, mas o sistema vai entrar em falência e vai gerar um caos ali. então, todos os processos hoje em dia estão focados em processos computacionais. E se você for pensando, você vai encontrando vários outros exemplos, até mesmo carros que sem um computador de bordo não funcionam. Então, o auditor de sistemas está presente praticamente em qualquer organização ou situação hoje em dia. Bom, aí eu tenho dois tipos de auditor. Tem o interno e o externo. Se você for um auditor do tipo interno, você vai se inserir no ambiente organizacional, ou seja, você vai se inserir onde você vai aplicar a auditoria. Então, verifica a existência, suficiência de aplicação dos contornos internos e contribui para o seu aprimoramento. Ou seja, esse cara aqui vai estar lá dentro do ambiente. Então, eu vou auditar esse supermercado que eu estava falando agora há pouco. Ah tá, então eu vou ser auditor, então eu vou ficar um mês aí dentro verificando como funciona todos os processos que eu preciso auditar. Então, nesse meio de ele ficar ali junto, ali no ambiente, ele verifica tudo isso que eu citei agora. Além do que, ele começa a verificar se as normas internas são seguidas, né, para garantir que o sistema de informação funcione corretamente, verifica também a possibilidade de melhorar essas normas e avalia a necessidade de novas normas internas. Então, a função desse auditor é testar e verificar processos internos. Veja só, esse é um cara que está inserido dentro do ambiente organizacional, tá, e aí ele consegue fazer esse tipo de avaliação. Também tem o auditor externo. Esse daqui, ele não tem um vínculo empregatício com a empresa auditada, ou seja, ele não está lá dentro da empresa, tá, ele avalia de uma ótica externa. Então, seu trabalho é dar opiniões sobre os processos envolvendo a empresa auditada. Então, ele trabalha com opiniões porque ele não conhece realmente como funciona. Ele só tem acesso a alguns dados e aí por meio desses dados e observação externa da empresa ele consegue dar uma opinião. Esse auditor, então, faz verificação de erros e mudança dos processos internos da empresa. Ele só faz verificação de erros do que mudou internamente da empresa. Mas ele não tem o poder de estar lá dentro, avaliar esses processos internos e opinar sobre eles. Qual que é o código de ética, então, de alguém que trabalha com auditoria de sistemas? Ele é considerado uma parte da auditoria completa da empresa, tá? Então, é como se ele fosse um funcionário da empresa, principalmente no caso do auditor interno, certo? E sendo assim, ele tem que se enquadrar dentro da empresa como um funcionário e seguir as regras dessa empresa, tá? Além do que, o sigilo é extremamente importante quando se trabalha com auditoria, porque normalmente o auditor tem acesso a dados sigilosos, tá? A dados que normalmente não seriam divulgados, então, cabe ao auditor também essa questão do sigilo. problemas e processos devem ser tratados como um todo, então, o código de ética de uma auditoria do sistema diz isso, qualquer problema e qualquer processo devem ser tratados em conjunto, tá? Como sendo uma coisa só, então, eu tenho um problema em um caixa do supermercado vendendo, eu não consigo saber o que é, contratei uma auditoria para ver o que está acontecendo, eu não tenho um problema em nenhum caixa do supermercado, eu tenho um problema no setor de venda inteiro, porque os problemas e os processos são tratados como um todo. Então, o processo de vender tá falho, mesmo que uma máquina só, mas tá falha, então, deve ser visto dessa forma. Outra coisa, então, responsabilidade, autoridade e prestação de contas, então, a auditoria de sistema, ela deve ser responsável, deve atingir os objetivos definidos, deve ser uma autoridade, ou seja, quando ela identificar um erro e propor uma solução, normalmente deve ser levado com seriedade, tá? E ela sempre presta conta do que está sendo feito, então, existe relatório do que está sendo auditado. Normalmente, a auditoria de sistema, ela tem uma independência profissional, tá? Ela trabalha da forma dela, sem se deixar influenciar, ou seja, eu audito dessa forma um sistema. Então, ela deve ter independência sobre essa forma de auditar, sem que seja pressionado a mudar, tá? ética profissional, já falei a respeito, né? A pessoa tem que ter ética profissional, isso não só auditor de sistema, mas qualquer um que trabalha em qualquer organização, tá? E o auditor, em específico, é um pouco mais cobrado, porque é uma pessoa de fora da empresa, normalmente, que é contratada para encontrar um problema, e aí ele tem acesso, às vezes, a informações que ele não teria normalmente, né? Então, e ele vai ser desvinculado assim que o processo de auditoria acabar. Então, a integridade dessas informações deve ser preservada antes, durante e depois do processo de audição, de auditoria. Então, a ética é importante. Oi? Quem costuma contratar a auditoria? A empresa ou alguém que quer pesquisar uma coisa sobre a empresa? Normalmente, a empresa. Mas a empresa está lá dentro e ela não consegue descobrir o problema dela? Existe. Existe essa possibilidade, sim. Principalmente, empresas muito grandes. Entendi. Principalmente, empresas muito grandes. Depois, eu vou citar uma série de exemplos. A Coca-Cola mesmo, ela já passou por vários processos de auditoria. Por exemplo, imagina, quando deu aquele bafafá que o cara tomou uma Coca que tinha um rato envenenado, vocês se lembram disso? Que o cara morreu? Sim. A empresa passou por processo de auditoria naquela época. Até porque foi obrigatório ela passar. E a auditoria, no caso, não foi focada também em sistemas, mas foi mais focada na área sanitária. Mas houve um processo de auditoria. A auditoria não serve só para corrigir um problema. Ela também serve para levantar um problema. Identificar e levantar, investigar um problema. Então, pode ser que um órgão governamental, por exemplo, ele decide fazer uma auditoria sobre alguma coisa para descobrir o que tem de errado ali. Então, por exemplo, o governo vai lá e contrata um processo de auditoria para verificar se as finanças da sua cidade estão sendo aplicadas de uma forma honesta, de uma forma coerente. Esse processo de auditoria pode ser feito. Então, assim, eu estou falando sobre corrigir erros, mas a auditoria tem várias ideias por trás. Bom, alguma dúvida ainda? Não? Então, vambora. Ética profissional, já falei, competência e planejamento, né? Toda auditor de sistema ou empresa de auditoria deve ser competente e deve se planejar para fazer uma auditoria e tudo que for auditado deve estar presente em relatórios. É a documentação de suma importância. Bom, ainda deve-se cumprir padrões, padrões adotados para realizar auditoria deve ser cumprido a risca. Objetividade e responsabilidade profissional é importantíssimo, né? Se tratando de auditoria. Ser honesto, tá? Ter em mão informações confidenci... Na verdade, ter confidencialidade de informações, tá? Ou seja, ter em mão informações confidenciais, porque é de suma importância para que uma auditoria dê certo, saber de informações confidenciais também, atuar somente em áreas onde se esteja capacitado, tá? Então, é uma auditoria na área de saúde, então, vai se chamar profissionais de auditoria na área de saúde. É uma auditoria para verificar por que um computador lá da NASA foi hackeado. Então, vai ter profissionais da área de sistemas de informação, de banco de dados, e aí vai daquela área, não vai chamar um de saúde. Então, cada área com a pessoa capacitada para aquilo, tá? E gerar segurança e controle. Sempre, então, a auditoria deve estar respaldada em segurança e controle do que está acontecendo. Temos algumas etapas, então, para que uma auditoria seja feita. Primeira etapa é o planejamento, tá? Quando uma auditoria é estabelecida, o planejamento é a primeira etapa. Então, a primeira coisa que a pessoa, que quem vai auditar vai pesquisar e tentar saber, é conhecer onde vai ocorrer a auditoria, tá? Conhecer o ambiente. É o primeiro ponto. O segundo ponto, determinar quais são os pontos críticos, o que provavelmente eu tenho que analisar ou começar a identificar os principais pontos críticos. Esses pontos críticos, eles podem surgir no início, no meio e no fim da auditoria. Determinar os objetivos, então, tendo em mente os objetivos da auditoria, né? Ah, eu contratei uma auditoria para verificar fraude no sistema bancário. Esse é o objetivo. Então, como eu vou alcançar esse objetivo? Então, entra nesse determinar objetivos. estabelecer critérios de avaliação para análise de risco, tá? Aí, cada critério normalmente ele é avaliado como muito fraco, fraco, regular, forte, muito forte. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre esses critérios. O segundo passo, executar o trabalho. Então, você vai se preocupar, uma vez decidido como vai ser feito, estabelecidos os pontos críticos, como eu vou fazer? Aí, eu vou escolher uma equipe capacitada, vou programar a equipe, vou treinar ela, se precisar de alguma tecnologia nova ou não, capacitar essa equipe, vou tentar executar o trabalho, tentar não, vou executar o trabalho de auditoria, que é o objetivo, avaliar esse trabalho e fazer a papelada, os relatórios. É analisado se ocorreu tudo certo, se ocorreu tudo certo, se passa para a parte de documentação. Se não ocorreu tudo certo, volta de novo em alguma dessas fases ou em todas essas fases. Se escolhe, eu modifique a equipe, programa de nova equipe, eu capacito ela, executo o trabalho até que seja atingido o objetivo. Então, esse segundo tópico, ele acaba virando um espiral, ele acaba virando um ciclo. Uma vez terminada a execução dos trabalhos, é feita a documentação para gerar os relatórios da auditoria. Depois, se é feita a conclusão dessa auditoria, o diagnóstico da situação, aprontando fraquezas e falhas. E aqui, cabe dizer que pode ser apontado também soluções. A maioria das auditorias, elas não obrigam a solução, elas somente apontam. E ela também não, ela normalmente tem que apontar uma fraqueza e uma falha. A solução não é obrigatória apontar, mas normalmente a auditoria aponta. E a pessoa que está fazendo a auditoria, ela tem a livre, a pessoa que contratou a auditoria, ela é livre para decidir se acata ou não as sugestões. Mas as fraquezas e falhas, ela tem que apontar. Quinto, apresentação dos resultados. Normalmente, é feita essa apresentação para quem contratou a auditoria, de uma forma clara e objetiva. Normalmente, quem contrata é quem manda na empresa, o pessoal da auto-administração. e apresentar propostas de solução. Isso não é obrigatório, volto a dizer, mas normalmente se apresenta. A partir daí, se for decidido acatar as propostas de solução, ocorre um acompanhamento de auditoria para verificar se de fato, a própria empresa que fez a auditoria, ela acompanha por um tempo para verificar se de fato a auditoria foi efetiva ou não. mais ou menos uma visão um pouco melhor do que a auditoria. Deu aí? O que vocês me falam? Não escuta? Deu? Deu? Essa aqui é uma visão bem inicial, bem introdutória, depois a gente vai ver com mais afinco cada uma das coisas. Lá na... Lá na da Tavale, eu não sei se ele... auditor ou se ele é analista mesmo. Ele... Geralmente, ele fica mais na empresa. Aí ele visualiza, tipo, a empresa pede para ele ir lá para analisar a situação, como que ela pode melhorar ou... Ele pode ser analista, mas ele também está desempenhando por um papel de auditor aí, né? Porque lá tem... Ele é analista mesmo. da empresa. Tem dois analistas. Esse e o outro, ele fica mais na empresa mesmo, na indústria. Entendo. Geralmente, ele é chamado para fazer alguma... Quando tiver alguma mudança para ver... Essas coisas. é que normalmente se confunde, né? O analista e o... E o... E o auditor. Auditor? Inclusive, em equipes de auditoria, precisa de ter analistas de informação. Agora, nada impede também da própria empresa ter... Ter uma auditoria dela, tá? Ter um núcleo de auditor dela. Então, por isso que eu estou perguntando. Às vezes, ele faz o papel de auditor mesmo. Por exemplo, a data vale falar, ó, a gente vai estabelecer um grupo aqui que vai fazer a auditoria interna da nossa empresa constantemente. Pode ter. Grandes empresas têm. Tá? Então, eu não sei. Ele pode ser tanto analista como ele também pode fazer o papel de auditor. Eu não sei como é que é a função dele lá. Mas é possível. É. Alguma dúvida mais, galera? Não? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar aqui a gravação. Vou fazer a chamada e aí...